Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é meu material escolar 2016, então vamos lá começar. Primeiro vou começar pelos meus cadernos, né? Então, vem comigo. Bom, primeiramente eu vou mostrar o meu caderno principal de 10 matérias com 200 folhas, que tá escrito Jesus do It, roxo, e assim, é assim atrás, e tá escrito Porque para Deus nada é impossível, Cristo 100% Vou mostrar dentro pra vocês Tá escrito Cristo, vida 100% abençoada, aí coloca aqui as coisas dentro, trabalho, o que você quiser E tem essas figurinhas super fofas, pessoal, ó Eu curto Jesus, aí aqui escrito Não dá para viver longe do amor de Deus, né? Segundo, I love Jesus Jogue as mãos pro alto e louve esses adesivos aqui do lado Aí, tem pra preencher aqui os dados pessoais E as folhas são assim, ó, normais Agora eu vou mostrar meu caderno de capa dura, broxura É dos Minions Preto, roxo, azul E nova que fez folha Aqui tem pra preencher os dados pessoais Aqui atrás as anotações E é assim que é a folha Com as Minions em cima Agora eu vou mostrar o meu caderno de desenho Pessoal, só pra lembrar, eu tô indo pra sexta série no Colégio de Tareja Esse caderno de desenho Pra aprender a desenhar melhor na sexta série Com 96 folhas também Caderno de capa dura E tem essas figurinhas E as folhas E as folhas são brancas, normais Agora eu vou mostrar o meu atlas escolar geográfico Que os temas são Político, físico, vegetação, chuvas, temperaturas, climas, bacias hidrográficas População e muito mais Com mais de 30 mapas atualizados Da marca Giranda Cultural Sigam lá no Face e no Insta Aqui atrás com essas bandeiras E esses mapas Aqui, agora eu vou mostrar o meu fichário simples Que é uma pastinha Pra eu colocar meus trabalhos, minhas provas Aqui pra colocar os dados pessoais Dentro desses saquinhos Que é super chique Rosa Dentro desses saquinhos aqui Bom Agora eu vou mostrar As minhas duas As minhas duas botes da Fábrica Castelo Branca As minhas outras duas borrachas da Fábrica Castelo Essa verde E essa branca Da Mercur Pequenininha Esse apontador de reserva E eu vou mostrar As minhas colas Uma da Prit Lavável E outra líquida Meu pendrive Pra me salvar as minhas coisas Que eu faço na informática Agora Vamos para as minhas canetas Bom, vamos começar com esse pacote Da marca Paper Matte Que vem com Oito cores diferentes de canetas Da marca Paper Matte A primeira cor é verde A outra rosa claro Laranja Verde claro Roxo Azul claro Marrom E rosa escuro Oito cores diferentes Tem Essas 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 Três canetas azuis Duas da Fábrica Castelo E uma da Bic Essa vermelha da Bic E são essas minhas canetas E são essas minhas canetas Agora vamos para os meus lápis Vamos lá Gente, eu comprei um monte de lápis E uma lapiseira Primeiro eu vou mostrar os lápis da Faber Castel Que são três Que eu comprei Três lápis da Faber Castelo Que é a melhor marca E os outros Não é de enfeite É que é muito bonitinho Eu compro Mas eu uso sim São três lápis da Faber Castelo Que eu comprei Aqui Tudo número dois Pessoal Não é que está apontado não É porque cada um tem seu tamanho Esse aqui Eu não sei porque veio assim E esse aqui veio com borracha Tenho Os dois lápis coloridos Também número dois Que é verde e azul bebê O da Bic Com borracha branca E esses três E esses três aqui Pera aí E esses três aqui Que não é de enfeite E eu vou usar assim É que tem muito Muito Muita coisa linda Olha gente Primeiro essas Vem com esse lacinho aqui Pendurado E essas meninas na praia Aqui O segundo enfeitado É esse rosa Com moranguinho Da moranguinho Da moranguinho Que vem com a Escrito Love Love E o último enfeitado Que eu comprei É esse aqui Ó pessoal Dos cachorrinhos Ó E aqui Tá escrito Cis Fantasia Da marca Cis E veio com essa Borrachinha Aqui Que eu vou pegar Pra vocês Essa borrachinha Aqui Que coloca em cima Nunca vi uma borracha Que coloca em cima Grande Aí dá pra usar Em cima E usar pra apagar Sozinha É muito boa Essa borracha Aqui O último enfeitado Vamos para O apontador Que eu vou levar Pra escola Esse aqui Da marca Tris Que abre aqui O apontador Que eu vou levar Pra escola E a minha tesoura Que eu vou levar Pra escola Da Barbie Eu já coloquei O nome Aqui E essas são As coisas simples Agora Vamos para As réguas E os pincéis A minha régua É essa rosa Super fashion Super hiper mega fashion Rosa Eu sou a menina Sabe em que Essa régua Super fashion 30 cm E os meus Dois pincéis O grosso E o fino Aqui Esses são Os meus Dois pincéis Agora Vamos para O meu Compasso O meu Compasso Os meus Dois dicionários Que é de português E inglês Ó Esse aqui É de português E espanhol E esse É de português E inglês Esse É o meu Transferidor De 180 E esse É o meu Transferidor De 360 Aqui Vamos para Próximo Tem Vou mostrar aqui Para vocês Esse estojo Super lindo E eu coloco E eu coloco Meus lápis De cores Dentro Meus lápis De cores E vamos E vamos Para a última Coisa E aí Vai Acabar Penúltima Aqui ainda Falta a mochila Essa caixinha Aqui Que eu já Tinha Que veio no perfume E eu resolvi Colocar ela Os meus Gigi Ceras E eu vou Mostrar Para vocês Os meus Gigi Cera E minhas Canetinhas Eu tenho 12 Canetinhas E 24 Não Tenho 12 Gigi Cera E 24 Canetinhas Vou mostrar Primeiro O Gigi Cera Gente O Gigi Cera Vocês vão Ficar Muito Muito Impressionados Porque Quando eu Vi Eu fiquei Muito Impressionada Achei Super Diferente E eles São Assim São 12 Gigi Cera Gente Não é Lápis De Cera Mesmo Ó É da Big Kids E Você Você derruba Ele no chão E ele não Cai E aumenta A ponta Aqui Ó Embaixo Ó Opa Caiu Viu Parece um Batom Gigante Mas Não é Confia em mim Tem várias Cores Agora Vou mostrar As canetinhas E as canetinhas As canetinhas São 24 Que eu vou pegar aqui pra vocês São muitas E eu não consigo Pegar quase todas na mão Por isso que eu tenho que ajeitar Pra vocês aqui É da Faber Castel É da Faber Castel Eu tenho várias cores Agora Falta a última coisa Que São o que? Você sabe Que é a última coisa É a minha Bolsa Da escola O princípio A principal Porque sem Bolsa da escola Você não pode ir pra escola Porque vai levar tudo Na mão Não tem como Mesmo se você quiser Não tem como Bom E a minha Bolsa da escola É assim Olha Da Bad Cat Da marca Bad Cat Vão lá Tem no Shop Bom Sessa Em todos os shoppings Tem E a de Costas E ela tem Dois bolsos Esse aqui da frente Que é super espaçoso E o principal Bom pessoal Esse foi o meu material escolar 2016 Espero que vocês tenham gostado